E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e agora a gente vem trazer aqui uma grande bomba onde o Ronaldinho Gaúcho se meteu numa verdadeira encrenca, complicada e especialista, avalia o caso dele. Bem, com novas informações, Ronaldinho Gaúcho passou o seu aniversário de 40 anos, celebrado no último sábado em uma prisão no Paraguai. No dia 6 de fevereiro, o ex-jogador e seu irmão Assis foram detidos com passaportes falsos e desde então seguem um presídio de segurança máxima em Assunção. O doutor Acácio Miranda, especialista em Direito Penal Internacional, comentou no programa Mesa Redonda sobre o caso. A encrenca em si é bastante complicada, porque em primeiro momento pesava contra eles, Ronaldinho e Assis, o crime de falsificação. Mas conforme as autoridades paraguaias vão apurando, já surgem indícios latentes acerca do cometimento do crime de lavagem de dinheiro. A pena vai de 3 a 10 anos, mais ou menos pela lavagem. Pela falsificação é um pouco menor, de 1 a 5 anos, afirmou o advogado e especialista. Acácio articulou que acha difícil as autoridades paraguaias liberarem Ronaldinho e que é possível que o utilizem como um exemplo. Sendo condenado, eles vão curtir um bom período no Paraguai. O Paraguai é um país que historicamente estava vinculado a atividades ilícitas e, nos últimos anos, a gente tem visto as autoridades paraguaias lutando contra isto. Às vezes, eles podem usar essa situação de Ronaldinho Gaúcho como um verdadeiro exemplo, explicou ele mais uma vez. O especialista em Direito Penal Internacional também falou sobre as chances de Ronaldinho cumprir a prisão em território brasileiro. Existem duas possibilidades. Existe a possibilidade da pena ser cumprida no próprio Paraguai ou o artigo 7 do Código Penal Brasileiro permite penas em virtude de condenações no estrangeiro. Sejam cumpridas no Brasil, diante das circunstâncias que nós temos, acho pouco provável que o judiciário paraguaio vá autorizar que ele cumpra pena no Brasil, relatou mais uma vez. O convidado do Mesa Redonda também opinou sobre a defesa de Ronaldinho, no caso. A principal alegação da defesa tem que estão usando e explorando a figura de Ronaldinho Gaúcho para fortalecer o judiciário e o viés político paraguaio. Eu confesso que não vejo muita certeza nisso. Não acho que isso vai resultar em resultados favoráveis a ele por conta do passaporte. Disse, por fim, o Dr. Acácio Miranda mencionou que Ronaldinho Gaúcho alegou ter se naturalizado paraguaio, mas que as autoridades não encontraram documentos que provassem o processo. Existem países que dão determinados benefícios fiscais para as pessoas que se naturalizem enquanto indivíduos daquele país. Uma das alegações do Ronaldinho foi essa. Olha, eu me naturalizei paraguaio para usufruir de determinados benefícios fiscais. Qual é o problema? As autoridades paraguaias não encontraram esse processo de naturalização. Se existisse esse documento, eu acho que a situação dele seria bem mais fácil. Concluiu, tratando todo o caso polêmico como mais uma tempestade e uma encrenca bastante complicada que agora o jogador não consegue se desvencilhar. Esse drible vai ficar para a próxima. E aí, o que você pensa sobre isso? Deixe o seu comentário. Eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau!